Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Pessoal, vídeo bem rápido aqui, até porque a câmera também já está acabando a bateria. Cliente entrou em contato comigo, deixou o netbook aqui porque esqueceu da senha do Windows. Ele não sabe a senha do Windows mais. Então ele deixou aqui para mim, falou no seguinte, acha para mim essa senha, ou pode formatar também, o que ficar melhor. Porém ele precisa dos dados que estão lá dentro, ok? O backup. Então aqui eu vou mostrar para vocês a forma mais rápida que tem para fazer isso. Eu tenho aqui um pendrive, nesse pendrive eu tenho o WinPE, que eu uso bastante aqui, eu já vou desligar isso aqui. Desligou, agora eu vou ligar. Eu não lembro se aqui é F12, F4, para dar boot pelo pendrive. Vamos só aguardar. É aqui mesmo. Vou entrar pelo pendrive, pelo WinPE. Só aguardar um minutinho. Ele vai carregar o sistema. Pessoal, perdão, a câmera acabou desligando, não suportou, não. Achei que daria certo e a câmera acabou a bateria antes, mas agora já recarreguei e agora estamos aqui no WinPE. Teria duas formas aqui de eu resolver o problema. A primeira e a mais comum, que eu uso mais aqui, é recuperando, copiando os arquivos do cliente que está no HD. Então eu vou acessar aqui normal, vou vir aqui, vou vir aqui em usuários, e aqui eu tenho o nome do cliente. Já clicaria aqui, aqui eu já copiaria, já tenho acesso a todos os dados do cliente. E aí eu só bastaria estar colocando aqui um HD externo ou um pendrive, depende da capacidade do backup. E poderia estar fazendo o backup do cliente. Ok? A segunda é, suponhamos que o cliente queira manter o Windows, não quer formatar, e ele só quer lembrar a senha. Tá bom? Você vai vir aqui, botão iniciar. Aqui está escrito todos os programas. E aqui tem uma série de coisas, né? Tem uma série aqui de programas. Mas o que a gente quer é nessa parte aqui de resetar passwords. Eu uso esse aqui, ó. Esse reset Windows password. Aqui é o 4.2.0.470. Você vai abrir ele. E aqui, ó. Está falando como é que você quer interface. Você quer inglês, português, alguma coisa assim. E o que você quer fazer? Você quer resetar e trocar o password atual? Ou você quer ver? A segunda opção é ver. Você quer ver o password do cliente? Beleza. Eu quero ver, eu não quero resetar. Clica aqui em próximo. Aqui eu já clico em próximo. E aqui eu vou aguardar um pouquinho. Pronto. Já passou. Aqui eu clico em próximo. E aqui, pessoal, eu vou escolher qual que é o password que eu quero. Aqui eu quero desse usuário aqui. E aqui eu aperto o botão, ó. Encontrar o password. Ele vai demorar um pouquinho, porque ele pode conseguir encontrar a senha, né? A senha de login. Já encontrou. E aqui no caso desse aqui, ó. O password seria alvorada. Ok? Então vamos ver se vai funcionar. Vamos sair. Ok. Ah, deixa eu só mostrar uma coisa rápida aqui. Você fala assim, ah, não, Rodrigo, eu não quero isso. Eu quero mudar a senha, tá? Deixa eu só fazer pra vocês. É até mais rápido mudar a senha. Do que encontrar a senha. Tá aqui, ó. Ao invés de você mudar pra opção aqui de verificar, de look up. Você vai manter aqui no trocar a senha. Vai clicar em próximo. Próximo. Vai clicar aqui no usuário. Próximo. E aqui já vai pedir pra você digitar a nova senha. Ok? Então, alvorada, né? Vamos reiniciar ele. Prontinho, pessoal. Então tá aqui. A senha seria alvorada. Vamos lá. Al-vo-ra-da. Entra. Tá falando bem-vindo. Vamos ver se ele vai realmente acessar. Ele tá um pouco lento. Esse netbook aqui, na verdade, eu vou ter que formatar ele. Que foi a pedida. Olha aí, pessoal. Certinho. Acessou. Normalmente. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Quem gostou, não esqueça de deixar o like. Também não esqueça de se inscrever no canal. Tá bom? Marcar o sininho aí, pra que toda vez que sair um novo vídeo, você seja notificado. Grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho